Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos aqui ao canal o Devolo Magic 2. Vamos a isto? Vamos então começar, como sempre e desde já, pelas especificações, porque realmente isto vai ser um vídeo ligeiramente mais longo. Isto porque o que temos aqui é o kit multi-room e, portanto, ele traz a base e dois transmissores mais à frente. Vamos falar então as diferenças daquilo que vocês podem adquirir, mas este em loja está neste momento por 300€, mais coisa menos coisa. Portanto, é isto que temos aqui. Vamos então começar pelas especificações. Vamos então começar pela base e ele basicamente é uma tomada elétrica que tem passagem. Isto significa que vocês podem colocar na tomada elétrica e, a seguir, podem ligar lá qualquer coisa de diferente, uma extensão, qualquer coisa. E tem uma porta RJ45 Gigabit. No que toca aos transmissores, neste caso contamos então com dois, também são uma tomada elétrica de passagem. Portanto, vocês poderão, não ficam com essa tomada elétrica morta, por assim dizer, podem utilizar sempre para mais alguma coisa. Contamos então com duas portas RJ45 Gigabit e contamos ainda com as normas do Wi-Fi B, G e N. No que toca ao consumo de energia e porque cada vez mais nós queremos é o consumo mínimo possível. O máximo que estes equipamentos consomem são então 12W, sendo que o consumo médio, ou aquilo que nós vamos ter em maioria, o típico, será 9W e em stand-by 3W.4. Falando aqui um pouquinho do design dos equipamentos, pessoal, eu sou uma tomada elétrica, feita em plástico e tem então LEDs para indicação se está ligado, se não está, o que é que está ali a ocorrer. Portanto, basicamente é isto, não há muito mais a acrescentar sobre o design, mas temos a acrescentar os diferentes tipos de kit e eu tenho aqui apontado. Portanto, tem o Starter Kit, que é uma base e um transmissor e custa cerca de 199€, tem então este, que é o mais caro, que é 299€ e depois podem adquirir, imaginem que vocês querem este e mais um ou dois transmissores, ou então compram primeiro o Starter Kit e depois lembram-se que precisam de mais transmissores, podem comprá-los à parte e cada um tem o custo de 149€. E antes de falarmos aqui sobre a utilização deste equipamento específico, precisamos aqui de esclarecer algumas situações, mais tarde vai haver então um vídeo a explicar um pouquinho mais sobre o tipo de Wi-Fi Mesh, os vários tipos, o que é que é, etc. Mais tarde, ok? Um vídeo específico só para isso, para este vídeo não ter uma hora e vocês não verem sequer 10 minutos. Mas vamos então explicar este especificamente, é um sistema Wi-Fi Mesh que utiliza os cabos de eletricidade para fazer a comunicação entre a base e os transmissores. Portanto, este sistema Wi-Fi Mesh tem os cabos de eletricidade a unir, digamos assim, mas mais tarde vamos aprofundar este tema, mas agora vamos então passar à utilização deste equipamento. E a primeira coisa que precisamos fazer é configurar os equipamentos e, em primeiro lugar, temos de dizer que é extremamente fácil. Nós o que fizemos foi ligar a base, o que a marca indica é numa tomada perto do modem, o que nós fizemos foi colocar na tomada do modem, dado que é uma de passagem, portanto dá perfeitamente e não há mais ideal do que isto e o que a marca também aconselha é que durante a configuração do equipamento vocês ponham os transmissores ligados o mais próximo possível à base. Portanto, o que nós fizemos é, e eventualmente isto é realmente o mais ideal, é colocar tudo na mesma divisória para configurar. E foi realmente muito rápido, assim que vocês ligam aquilo fica ok e o que vocês têm de fazer depois é colocar a aplicação então de devolo no vosso telemóvel ou então no computador, também existe então o devolo cockpit e a partir daí vocês terminam a configuração e fica tudo pronto. Depois, é só ligarem nas divisões que vocês querem, portanto isto é o mais básico que pode haver, é literalmente só ligar e praticamente está pronto a funcionar. Portanto, é realmente muito bom, principalmente para quem não percebe absolutamente nada de redes e quer melhorar a internet em casa, por exemplo. E para quem gosta de segurança, assim que acabam a configuração, podem navegar pela aplicação do telemóvel e adicionar aqui alguns extras na segurança da vossa rede. Para quem percebe absolutamente nada disto, passamos a explicar que a base não atira, digamos assim, rede para todo o lado. Basicamente o que vai lançar a internet, por exemplo, é então o transmissor e a base simplesmente lança a partir dos cabos da eletricidade. Neste caso específico, que é assim que este equipamento funciona, ok? Não são todos que atiram pela eletricidade, mas neste caso é assim que funciona. Os transmissores recebem e aí sim, esses mesmos é que vão dar mais alcance à vossa internet. Na utilização em si do equipamento, nós ficámos realmente surpreendidos. Porquê? Uma das situações é que nós obtivemos a velocidade contratualizada com o operador e portanto, quando temos uma ajuda destas, portanto, a dar mais alcance e conseguimos o que está contratualizado, que by the way, às vezes nem com o router é possível, com o router que já nos instalam em casa, portanto, ter um equipamento deste que dá mais alcance e conseguimos ter exatamente aquilo que queríamos ter, o ideal, portanto, está ótimo. Outra das situações é que nós andámos basicamente a passear pelo local, dado que as tomadas estavam colocadas em vários pisos e não houve qualquer quebra de sinal, portanto, obviamente, este é um ponto muito bom quando usamos este tipo de equipamentos, porque muitas vezes, noutro tipo de equipamentos, quando muda de rede, porque acabam por ser várias redes diferentes dentro da mesma, perdemos sinal e vai abaixo e depois não liga o outro e etc, pronto, e é uma grande confusão. No entanto, não acontece com este de voo Magic 2. Obviamente, quando temos um equipamento destes e para obter bons resultados, também é preciso ter um bocadinho de atenção a onde ligamos, o que é que temos à frente, que possa não deixar passar tanto o alcance que eventualmente podemos ter. Os quadros elétricos são diferentes, são iguais, portanto, tudo isso vai ajudar a termos uma melhor produtividade do equipamento e, obviamente, nós tivemos alguma atenção a isso, mas, na realidade, é que, por experiência, na utilização mais básica, porque, obviamente, ninguém vai andar a mudar isto de tomadas, portanto, a partir do momento em que encontramos o ideal, é aí que vai ficar e, realmente, surpreendeu-nos bastante. Outra das situações que nós temos a apontar é que, como já repararam, isto é o Magic 2. No entanto, não é possível este equipamento trabalhar diretamente com o Magic 1, tal como não é possível de funcionar com o devolo Gigagate, que vamos deixar aqui linkado o review desse equipamento, acabam por poder ter uma aplicação que vos ajuda, portanto, a trabalhar com todos, mas todos em separado, ou seja, eles não falam uns com os outros de forma a se ajudarem todos, estão a perceber. E, se calhar, com o devolo Gigagate, eu até percebo, com o Magic 1, não percebo, dado que são a mesma gama, simplesmente é uma versão superior, supostamente, ou uma mais atualizada e, portanto, esse realmente é um ponto que não conseguimos encontrar resposta em todo este teste. E chegamos, então, aos pontos positivos e negativos do equipamento, como em todos no canal, e vamos, então, começar pelos pontos negativos. O primeiro é, então, aquilo que acabámos de falar, ele é incompatível com a versão anterior do mesmo equipamento, portanto, tinha de ser um ponto negativo. E outro ponto é, então, o preço elevado, pessoal, são 300€, nem toda a gente tem dinheiro para gastar num equipamento destes, a este nível, obviamente. No entanto, este preço também se poderá dever bastante, para além da qualidade do equipamento, não é? Porque os resultados mostram isso, mas também a ser uma tecnologia que ainda é recente e, portanto, enfim, tudo o que é recente acaba por ser um pouquinho mais caro. E vamos, então, passar aos pontos positivos, que isto, sim, é o que nós mais gostamos de anunciar sobre todos os equipamentos. E este não é exceção, ele usa a tecnologia Powerline e, portanto, vocês não vão ter a vossa casa cheia de cabos de internet, de um lado ou outro. Isso não vai acontecer se utilizarem isto, porque vai simplesmente pelos cabos de eletricidade e isto é uma das vantagens deste tipo de equipamentos. O segundo ponto positivo é, então, a tomada inclui uma tomada de passagem, basicamente é que vocês podem utilizar a tomada na mesma. Tem lá o equipamento, mas podem ligar outra coisa e, portanto, sem dúvida, não ficarem com, neste caso, três tomadas mortas em casa. Acaba por ser, realmente, um grande ponto positivo. E o terceiro ponto é, então, que é super fácil de configurar. Vocês ligam e já está. Mesmo quem não percebe nada disto, pode ter um equipamento destes e ter os benefícios que advêm da utilização dele. E pronto, pessoal, por hoje acabamos este vídeo. Deixem aqui em baixo se têm este tipo de equipamentos, se têm alguma dúvida ou, então, o que é que vocês mais gostam na utilização deste tipo de equipamentos, o que é que utilizam, porquê que escolheram, etc. Deixem aqui sugestões. Falem connosco. Nós adoramos que vocês façam isso. Passem também no nosso Facebook, Instagram e Twitter e também aqui calmo.pt E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!